A CIDADE NO BRASIL 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 a pilha-redes de um lote, pilha-redes de dois. Aquilo é a rua dos pilha-redes. Berta era a rainha das retundas. Brueira é o rei dos pilha-redes. E o Jorge Rita é o rei de God. É tudo reis que a gente ganha. É verdade, e a vaca dos ritas ganhou o prêmio outra vez. Eu não sei como é. Os Arrivs têm tanta vaca que nunca ganham o primeiro prêmio. Não percebo. E não quero saber. E os terceirantes não ficam chateados, mulher, de a gente ganhar sempre o primeiro prêmio? Não. Porquê? Porque São Miguel tem as melhores vacas e a terceira tem os melhores teiros. Ah, é? E como é que se sabe o que é uma melhor vaca e um melhor teiro? Uma boa vaca é aquela que tem as mamas grandes e que dá muito leite. O bom teiro é aquele que tem o saco pequeno e cornes grandes. É? Imagina-me disto tudo, querido. Daquela vaca de por ano, três mil litros de leite, mulher. Oh, a seleção nacional devia ter levado aquela vaca para o Brasil que aquilo não joga nada. Nisso que é qual banho não lhes ganha. Sim, é verdade. O Águia dos Arriffes ganha a seleção nacional. Oh, mas é brincão. Aquela seleção. E eles foram... E tens razão, mulher. Eles foram tratados como príncipes, mulher. Não lhes falo de ter nada, nada, nada para fazer desgraças dessas antes de não ter seleção. Aqueles malandres, por exemplo, foram para o Brasil. Sabes o que é? Levaram carne de cá. Bacalhó. Bacalhó. Os bifes. A cerveja. O filé binho. O gourmet. Pinta que os pereis. Não fizeram nada de jeito. Isso para não falar nos 15 cabeleireiros que lhes levaram. 15 cabeleireiros, mas 3 chegaram-nos unados já. É, mulher. Sabes o que é que faltou na nossa seleção? O que foi? Foi garra, garra, muita garra. Viste aquele Uruguai que estava lá, o Luís Soares? Ele pegou a dentada naquele italiano. O que é que é garra, mulher? É, aquele italiano estava cheirando a pizza. O outro estava com a feminina negra infiando dentro. É, mas 4 meses de castigo, mulher. Aquilo foi um exagero. Pô, se aquilo era um pitbull, eles mandavam-na bater. Imagina aquilo em Portugal. Ele pegou a dentada num cão, vai logo para a cadeia. Agora não se pode maltratar os animais. A gente não pode tratar mal os animais agora. Os animais agora são... Quem é maltratado é as pessoas. Isso quer dizer que a gente são tratados a basteca. E se eles estão a dentado, o que é que tu fazes? Olha, se um cão agora vier aqui e me dá uma dentada numa perna, é de lhe a outra para lhe dar também. É, olha, agora no Barcelon, ele não sei como é que eles vão resolver aquele problema. Oh, o jogador vai jogar com a saia na boca. É, mulher. A única maneira. Tu também não digas isso. Agora, ainda tu percebeu, bem bom, é que o nosso cachorrinho é bem mansinho, mulher. O nosso cachorro... É, marico cachorro. O nosso cachorro é um santo só tão defeito. Olha. Tem a mania de imojar sempre na roda atrás do Atmover. E porquê que ele tem que imojar na roda atrás do Atmover? É porque ele gosta de ver os tomatinhos no retrovisor. É o vice que ele tem. E a nossa gata que a gente tem em casa, que está tudo ao dia de roda das tuas saias, tudo ao dia de roda das tuas saias. O que é que aquela gata está a esperar? Está a esperar que a rata caia. Bem bom, aquela não tem dentes que já é velhinha. Não dá dentadas, olha, sabes quem é que ganhou uma medalha agora? Quem foi? Quem foi condecorado pelos dentistas foi o Carlos César. Mais uma medalha dura, mulher. Não, um dente duro. Um dente duro. Ganhou um dente duro que é para dar dentadas no antolo seguro. Está tudo para dar dentadas. Eu, se nem a dentada sai de lá. Não, eles não saem de lá. Eles vão arrancar aquele tocho e nunca mais saem. É ele, é o Paulo Bento, nenhum sai de lá. Ah, o Paulo Bento está para a seleção, como o João Jesus também já está para o Benfica. Ah, não, mas o João Jesus fica no Benfica. O Benfica ficou com o Jesus e vendeu os apostos. Eu quero ver a quando eles começaram e eles vão naquela bombeira de quem é que vai supor. Aquilo agora vai ser assim, quando a cabeça não tem juízo e a gente joga, como não é preciso, leva na bombeira. É, vai-te abrir, tu anda a cantar. Tu sabes que agora, mulher, é obrigado a tu nas escolas a gente cantar o hino da região. O hino dos Açores. O hino dos Açores, sim, senhor, muito bem. É ali. Mas tu não o sabes. Alguém sabe o hino dos Açores aqui? Eu não sei. Nem eu. É, eu tenho um erro. É melhor não ofereces, mulher. É, sim, antigamente cantava. Era aquele na escola, era Lá vamos, cantando de rio. Ei, ei, ei. Cala-te que isso era antigamente. Antiga mãe. Ei, mulher, antigamente, tu não te lembras quando vieste atrás da banda de música do Nordeste para a cidade. E só se levavam a vez por semana e era numa cêlha. Bom geral, que desgraça que tem aqui. É, mas não, nem tu como é te levavas. Tu nascesse no Porto da Calheta. Só te levavas quando a maré enchia. Era essa telemada agora a falar. E isso, a primeira vez que eu conheci isso, que aquele vestidinho de chita que veio da América de Sainha como um rebelão na placa na calheta fora, tudo aquilo que é baná, baná. É, tal, está aí o que é mesmo. É, quando vi essa telemada a primeira vez, ela vinha com a camisa branca, cheia de pontinhas de castanhas, tudo, carne de túnel. É, melhor, o que é isso de pontinhas de castanhas? Pontinhas de castanhas? Eram as cagadelhas das pulgas. Tu, tu eras um pulguete e nem juas a dd. É, não é ser antigamente. Nada como as coisas antigamente, cari. Oh, nada como antigamente. Vês as filhas hoje? Antigamente, as filhas cozinhavam com as mães. E hoje? Hoje, elas fumam com os meus pais. Antigamente, os cus andavam dentro das cuecas. Agora, as cuecas andam dentro dos cus. Nada como antigamente. Nada como antigamente, mulher verdade. É que os casamentos eram para o resto da vida. Não é como essas tolices. Agora, o meu ex-marido. Ah, se o marido fosse bom, Deus não mandava amar o próximo. É. E porquê que o amor acaba, mulher? O amor não acaba, burro. O amor cansa-se. E qual lhe o segredo para um bom relacionamento? Diz-me. Olha, eu não trai um amigo brasileiro, diz-me que para um bom relacionamento, é preciso duas coisas. Beleza e paciência. E então, mas dizia, se der certo, beleza. Se não der, paciência. E para ver, diz-me uma coisa, é para essas imperfeitas que eu nunca deveria ter casado contigo, maldita. Nunca. Mas isso está espertinha, como eu nunca vi, sabe coisas que eu nunca vi. Olha, diz-me uma coisa, se tu não casasses comigo, não eras nada na vida. Ah, mas tu és um cus. Ah, nem cúrno tu és. Eu não era cúrno. Isso é a conversa que se diga. Não, sendo assim, eu devia estar a surtir tudo à minha vida. Olha, sabes o que é que eu tenho jeito? Eu devia ter ido era para a política, melhor. Política que eu devia ter ido. Ah, por acaso davas um bom político. Não tenho jeito para a política. Tens? Também não tens jeito para mais nada. Não me digas que não... Aliás, aliás, sempre gostaste de viver à custa dos outros. E não achas que eu dava um bom político? Ah, tu tens duas boas qualidades para política. Quais são? Hã? És mentiroso e prometes aquilo que não tens para dar também. Ah, vai falando, vai falando. Eu gostava de ver, por exemplo, os bancos aí. Se não fosse a política, como é que estava a ir vivendo aí? Oh, estavam todos falidos. Estavam todos falidos. E o povo, como é que ia viver assim os políticos, mulher? O povo estava muito melhor sem os políticos. Imagina-te, os políticos são tão inocentes como os pombos, mulher. Ah, os políticos, tens razão, os políticos são como os pombos. A gente enche-lhes o pop e eles cobram-nos em cima. Isso é que é uma grande verdade. É, tu, pelo amor de Deus, tu acaba-me com isso. Tu sabes que agora, mulher, daqui a dias vão passar aqui por não sei quantos navios de turismo que vão passar aqui. 140 ou 150 para o ônibus. Isso até faz-me lembrar aquela cidade quando os navios estão aí, três, quatro navios por dia, mulher. A nossa avenida é cheia de turismo. Oh, se a nossa avenida agora é que vai ficar, que vai ser uma maravilha. Com esses navios todos, aqui vai aparecer um olhar da terceira idade. Faça tudo velhinhas na nossa avenida. É, mulher. Tudo sai a curta. Parece que eu escolho as velhinhas tudo deixa-me vir para cá. As novas, para onde é que foram, mulher? As novas não vêm para cá, este tipo. Vão para as Canárias, para as Caraíbas, apanhar solos albafados. As velhinhas vêm para cá por causa da imidade. Que é a nossa imidade. Estás vendo, assim? É, tem que lindo a imidade que está aqui. Essa imidade é muito boa para o grelho. E elas precisam de grelhar, em que está dentro. É, mulher. E os velhinhas, para onde é que vão? Como tu, vão para Canadá para congelar o morcego. Devia dizer que tem cidade negra. Devia ir. A mulher, sabes que eu sempre fumo, uma que me deve de ser. A hora de peixe, te apanhar daquela doença do pepino é que a coisa não anda lá muito bem. Tu não tens doença no pepino, tens aí na horta toda. Ah, mas será que tens aquilo para dizer? Mas eu depois comecei a tomar aqueles comprimidos milagrosos e nunca mais tive problemas. tu nunca atinaste para tomar com os comprimidos. Tu nunca me deste os comprimidos. Os olhos que eu te ponho aqueles pedidos dependem daqueles comprimidos. Daqueles comprimidos na sopa. De nada. não tens doença no pepino, Ah, carida mulher, eu não dei por nada disso. Eu acho que não sei tomar aquilo, Eu acho que não sei tomar que eu te comprimi. Não sabe. Então, eu te comprimi. O maldito, e como toda a gente, e fez-te engolir-te na boca. Por lá para dentro. Deixa desfazer na língua. Resumindo e concluído. Fica com a língua tensa e o R, sempre para abanar. É assim. Ainda gostava de saber por qual é uma razão que não me tens em casa. É gostava de saber qual era o motivo que eu tenho em casa. É gostava que tu me perguntasses por qual era o motivo que me tens em casa. Ah, eu só tenho em casa por um motivo. É-me aí, qual é esse motivo? Um corno em casa dá sorte. Se não, já tinha posto de andar muito tempo. Pois é, é que sou um sesmado. Sou um sesmado que está aqui. Isso no outro dia só de pensar que ele estava a enganar a tirar-se ao mar. É verdade, mulher. A tirar-me ao mar, mas eu não me afeguei. Pois não, corno fritinho. Nunca vou feito, maldito. Respira pelas pontas. Vai e vou qualquer dia o que é que vai para o fim, mulher. Com a crise que anda aí e isso, qualquer dia vai tudo para o fim. Tudo para o fim. Oh, daqui a dias isso não vai só para o fim porque aquele tal de poço de coelho vai acabar com a miséria que ele já disse que vai acabar com a miséria. Ah, e como é que ele está acabando com a miséria? Ah, deixando-me os pobres a fogo. É, mulher, olha. Os arrifos ficam sem pobres. Não queres mais pobres. É, pronto. Não queres mais pobres, não queres mais pobres. E agora, como é que ele sai daqui? Ah, não queres mais pobres. Mas o poço de coelho vem fazer para nos salvar. É, para nos salvar. Grande Salvador que está a dizer. Já deslizou subsídio de férias, subsídio de Natal, dois dias santos e dois dias friados. Se deixe na aconda levava também segunda-feira dos horríveis. Mas na segunda-feira? E o dia da pombinha. Mas ainda ninguém toca. É, mulher, na vez que posso coelho cá a pepó, olha que já reduziu o número de ministros. Reduzi-nos ministros e já mantei-nos secretários. Isso também fazia ele. É, mulher, então um governo de pepó não tem que custar em algum lado, mulher. Corta nas freguesias e já metem nas cidades. Corta nos hospitais e já metem nos cemitérios. Tira o diretor da televisão e põe um dois. Que rádio pepó sei é? É, essa aqui ainda não percebi porque é que se tira um e mete-se lá de dois, mulher. Hã? Porque é que se tira um diretor e põe-se lá de dois? É, para acabar com aquilo de vez. Mr. Henrique RTP quem te vê, quem te vê. tu não me digas mais para olhar que até fico doente, mulher. Mas é doente bastão. Quem ficou doente foi eu. O que foi que tu tiveste? Eu no outro dia fui operada a duas hérnias inclinadas. Uma deste lado e uma deste. Hã? Lá está ela com a mania das grandezas. Duas hérnias não podia ser só uma, mulher. Não, foi duas porque ela estava em promoção. E se o doutor fez-me duas prepare-se-te uma. Ei, mulher, tu sabes comigo. E como é que eu descobri isso? O doutor me tem mudado atrás e descobri duas hérnias à frente. É, mulher, tu sabes comigo ele fez a mesma coisa. Eu fui ao médico. Ele mandou-me despir as calças, me tem mudado atrás, olhei para mim e disse é pá, diz 33. É, olhei para ele e disse 33. Para dizer 33. E eu recomeçou um, dois, três. Quando chegou os 33? Já estava a falar fininho. 34. O doutor disse é, pôs para aí. Ai, eu não posso chegar aos sãs, doutor. Isabela, não me ofendas, ao menos se foste bem tratada lá no hospital. Muito bem tratada e muito bem acompanhada à minha volta. Era só terceirense, saí de lá formada em Teoradas à Corda, baililhas da terceira. Ainda fui convidada para ser a rainha das São Joaninhas do próximo ano. É, e tu não me digas que se is do hospital. E não foste agradecer às velhentoras, aquelas senhoras que vestem as botas amarelas, parecidas contigo. Então não fui, eu fui lá, elas eram muito boas para mim, pegavam para mim, levavam-me até a janela e diziam, Tia Maria, estás vendo essa linda paisagem por aí abaixo? É aí que está o teu futuro. É, mulher, tu não me digas que o teu futuro. Essa aficionária de modelo é que é vista dali, o modelo, mulher. É uma merda, o cemitério de São Joaquim. Direitinho, direitinho. Sabes, também faz frico uma burra ali para o cemitério de São Joaquim. Ah, o senhor deve estar frio para lá com o que você sabe. Não te tornaste para o que ver o outro dia? O outro dia te referiu o que ver? Está muito frio no cemitério. E o que é que ele responda? Tia Maria, se está muito frio, eu não sei, são três horas da tarde e ainda ninguém se levantou. Mas eu olho para ti, mulher, tu estás na meia, a crise não passa aí, muito bem vestida, muito bem penteada. Oh, que lardeira, mulher, o que é que tu queres tomar? Isso é assim. Não tens nada a ver com essa crise. quem é que fiz essa crise? Tens razão. Os governos é que fizeram e eles que a pagam. Tens toda a razão, mulher, foi muita banda, muito conjunto que veio de fora hoje. Isso aí está tudo na misera. Eles hoje nem dinheiro têm, mulher, para o fogo de artifício das grandes festas que andam por aí. É, se fosse fogo, é verdade, isso antigamente, isso era bom baixo para cima e para baixo. Pum, eu estava aqui em Fernando, isso já estava, pum, pum. Aciona nada. Agora umas bombas e matricas, pá, pá, pá. Nem dinheiro tem para as bombas. É, mulher, mas com o aperto, como é que a gente está de viva? Se está de maneira que a gente, aqui em dias, nem vai ter dinheiro para o papel higiênico. Oh, tudo no velho carrilho como antigamente, não é, querido? Ah, e se hoje em dia ninguém é que eu uso o carrilho, não venham-os com o cantinho? Isso está tudo muito fino, antigamente a gente usava o carrilho e o filheiro, oh, e não havia tanta gente com avaria atrás como hoje em dia. Aliás, aquilo limpo e com o seu mesmo tempo. Olha, querido, se apisou o carrilho outra vez, a gente vai a todos para o comunismo. Para o comunismo ainda é pior. O quê? Há um carrilho por família. E não vejo com a crise que anda aí mulheres que querem acabar com a nossa querida televisão. Minha rica televisão. Antigamente a gente via aquelas procissões. De princípio ao fim. Desde o padre meu, aquelas procissões de princípio ao fim. A gente via os anjins. O homem do guião. A banda de música. Os senhores das opas. Os senhores das opas. Agora a gente se ouve a saída do guião e a entrada do Andor. É, e há muitos deputados a tirar parte da nossa televisão. Hã? Muitos deputados a tirar parte da nossa televisão. É, e agora queria aumentar o número de deputados ainda. E tem razão. Então a nossa pelissão está aumentando. Oh, queres ver aqui nos Arribos, por exemplo. Eles têm 18 mil habitantes. É, assim estatística que é que fez para o senhor Ezebio Massa. Não, isso é de certeza. 18 mil habitantes. Mas a língua não, se o senhor presidente da junta não sabe contar os... Não, não, não tem 18 mil. O que é que tem então? Tem mais. 18 mil habitantes. Mas é 8 mil pessoas e 10 mil vacas. É, demonstrei tudo. É, mulher, e as vacas não fazem parte da nossa sociedade. A nossa sociedade é como se fosse uma grande banda de música. O governo toca clarinetes, os deputados tocam trombone, os atarcas tocam prato e o povo leva no pombo. É, eu também vi dizer que foste assaltada, não é, Bertinha? Agora em Ponta Delgada, mulher. É, fui, não sabia. Fui assaltada, querida, olha, queria-me roubar tudo. É, mulher, onde é que tinhas o dinheiro a guardar? Aqui, entre os setiões para ninguém pegar. É, maldita, mulher. eu digo-te para quatro anos para o dinheiro. Tu tens o dinheiro aqui no setiões e no espete. O homem na tua frente mete-te a mão aí. Ele mexe-te aí e tu não andaste para nada. Oh, eu vi ele mexer. E então? Mas eu julguei que ele estava a mexer com boas intenções. Não era para me roubar. Mais o menino fil de puta estou com aqui agora. É, mas tu não estás mais boa da cabeça tu precisavas de ir ao sudator. É, a última vez que eu fui foi por causa de ti. É, mas o que é que eu criei o sudator? Eu queria que ele fizesse-te um teuro forte. E o que é que ele disse? Tem mania que se disse para que a gente comece a pescou-nos. Maldito, olha que eu não tenho sentido nada. Não tenho que ir para fixo que ele mandou. É, mas se mete que não percebe nada disso. É, não percebe. Não percebe nada disso. Não percebe mesmo. No outro dia ele foi voar uma minha perna e disse é, tem mania. Eu disse o sudator e tu é a rasca dessa perna. Sabes o que é que eu disse? Ou o que foi? Isso é de idade. O cloro, o homem não tem razão, isso é de idade. É, tu lembra como é que é de idade? A outra perna é da mesma idade e não me doi. Olha que não percebe nada disso. Afinal, te que tu te queixas, meu. Queixa-me da colesterol, bico de papagáio, uma hérnia discal no outro dia viram o disco e substituí por um CD. Mas o que queixo mais é deste banana. Vocês não se queixam de seja. Que... Crédito, isto não funciona a nada. Ah, queridas, e é gosto. Mas ela, ela é que tem culpa disso. E chega a casa e diga-me-lhe dá-me as modas. Ela não dá. Olha, dá-me as modas e olha, nem gêne. Não tem dia vestido toda a tiazinha, toda a sexo, lingerie, fidentada, escou-te na mão, cheguei para dele e disse com o que é que mais achas parecido. Já, pescoço para cima parece-lhe zúrro, pescoço para baixo, ser gente garcinha. Ah, minha mãe querida, eu não posso servir mais de lixo. Minha rica mãe. Minha rica mãe. Sim. Isso é sempre minha rica mãe. Tudo dá de vida e se nunca me dê valor. Sempre mamá, mamá, para cá, para lá. Ou seja, eu vim dizer uma coisa a vocês que até no outro dia tive vontade de chorar. eu disse hoje é caro. A necessidade da negra. vesti-me com um baby doll preto, muito curto. Um set-yang preto. Uma calcinha preta, muito curta, toda preta. E toda enxasmada, dei-me na cama à espera de cada parceiro. dali a pouco aparece essa flemada à porta. Olha para mim e diz Ei, Maria, não me digas que a mamá morrer. Eu cheguei. Ei, para ver se essa mulher não dá o real valor do marido que tem, cara. Eu sempre fui a mulher sonhadora sempre sonhinha de ter um jaguar à porta, um visão no guarda-foto e um tigre na cama. É, mulher, o tigre, o tigre, tu já tens que estar aqui. Tenho um panda à porta, um coelho no guarda-foto e um porco na cama. É por isso que isso acaba tudo, perdem maricas e lejas, brincas. Olha, já estou devido a ti. Também no outro dia contrataste lá para casa uma brasileira. Eu não tenho gostado nada disso. Ah, mas ela então era muito sante. Muito inocente. Muito inocente. Ele veio uma brasileira lá para casa, ela foi, o quarto foi limpado debaixo da minha cama. Imaginem vocês que ela encontrou um presidente. Não, isso, há algum problema. Não, mas ela pegou naquilo, pus-me o pé no nariz e disse, te amaria, que é isto. Eu disse, é, querido, e disse, o resultado do aneto de amor. Vocês no Brasil não fazem amor. Dizem, ai, o fazer a gente faz, mas não deixa cair a pele. Olha, e vá-te habituando casar homens com homens e mulheres com mulheres. Vá-te habituando não dá ideia. Hoje, no outro dia, o primeiro casal gay, o pai gay foi tomar banho com o filho, tomar duxo, estava a tomar, o pequeno olhou para o pai e disse, é, papá, tens a pilinha tão grande? Diz, ele, é, meu filho, diz isso, porque ainda não viste a da mamãe. É, velha de uma cor, que é a cidade e nunca mais estou mas estindo nessa língua. Velha. É, velha. No outro dia, uma velha muito mais velha do que é. Sim. Muito mais velha do que é. Tinha um rapaz que tinha posto. Ele estava a precisar de ganhar dinheiro. Ia posto a outra bilheta. Prostituição masculina. Na cama, 100 euros. No sofá, se encontra, no chão, 25. Uma velhinha muito mais velha do que é, chega lá. 100 euros. E o rapaz tão-te contente, é, vózinha, aí uma na caminha, diz ela, não, diz ela, não, filha de pita, são-me 4 no chão. É, deixa-te disparado, sabes que fuches o meu primeiro amor, mulher. A primeira noite que estendeu comigo, disse, vou-te chamar Eva porque fuches a minha primeira. E eu disse, vou-te chamar Peju porque fuches a G7. E um bom dia a todos, continuação de umas boas festas. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.